Função P2 Para configurar a função P2, apertamos Enter e Down até chegar no menu Funções. Apertamos Enter de novo até chegarmos na função P2. Quando a função P2 está desabilitada, seguimos com a configuração normal do motor. Quando nós habilitamos a função P2, ela necessariamente necessita estar com o tempo de pausa também habilitado. Por que? A função P2 é quando nós temos uma fotocélula seguidora instalada no motor. Então, nós configuramos um tempo para que o portão feche após o objeto passar na frente da fotocélula. O tempo de pausa sempre é necessário ser maior do que o tempo de função P2. Por exemplo, se o nosso tempo de pausa é 60 segundos, nós podemos colocar a função P2 em 10 segundos. Isso significa que, quando um portão é aberto e nenhum corpo passa na frente da fotocélula, e o tempo de pausa está habilitado, o portão irá fechar de acordo com o tempo de pausa programado. Caso algum objeto passe na frente da fotocélula, automaticamente será acionado a função P2, que significa que, após a fotocélula ser liberada, nós temos 10 segundos para que o portão feche novamente. Próximamente. Próximamente.